Nós vivemos num sistema gerador de sofrimentos, onde o mercado de trabalho gera sofrimento, onde o modelo econômico gera sofrimento, onde os desgovernos e os sistemas políticos geram sofrimento. E mesmo os caminhos que nos são vendidos para a felicidade, são muitas vezes modelos inalcançáveis. Tem uma pesquisa que foi feita com a geração Y dos Estados Unidos, que é a minha geração e talvez seja a sua também, e essa geração perguntou para esses jovens, já não tão jovens assim, qual que era o maior sonho deles. E 80% desses jovens responderam que o maior sonho era ficar rico. E o segundo maior sonho de 50% dos pesquisados era ser famoso. Ou seja, se todo mundo é rico e todo mundo é famoso, ninguém é rico e ninguém é famoso. É uma conta que nunca vai fechar. Mas o que é a felicidade então? E como atingi-la? O que é esse sentimento que tão facilmente nos foge aos dedos? Todos nós desejamos a felicidade. Mas quantos de nós podemos dizer que a possuímos de fato? E será que ela pode realmente ser possuída? Sua Santidade, o Dalai Lama, diz que esse é o nosso ponto comum. Esse é o ponto que nos une, não só à humanidade, mas como a todos os seres. Todos os seres desejam ser felizes, ao mesmo tempo em que todos os seres desejam se afastar do sofrimento. E todas as nossas ações que nós tomamos em vida, tem como meta a última felicidade. E até mesmo um bandido, cara, faz o que faz, porque ele acredita que em última instância aquilo vai trazer pra ele felicidade. Só que essas são visões deturpadas, visões errôneas. E muitas vezes nós perseguimos a felicidade naquilo que na verdade vai nos trazer o sofrimento. E existem vários caminhos pra felicidade. Eu estudei alguns deles. Aristóteles, por exemplo, diz que a virtude é um caminho pra felicidade. E que a virtude das virtudes é a felicidade. É a maior de todas as virtudes. A filosofia grega clássica apresentava dois caminhos distintos, duas propostas distintas pra felicidade. Uma delas é o modelo hedônico. A felicidade através da fruição dos prazeres, que é o modelo que a gente tenta alcançar na nossa sociedade. É um modelo que prega a boa vida, eu comer bem, eu viver bem, eu ter um teto confortável, eu usufruir dos prazeres dos relacionamentos, seja nas emoções, seja carnalmente. E sim, de fato, isso pode te trazer algum grau de satisfação. Você consumar os seus desejos, você fazer aquilo que você tem vontade, pode sim te trazer um grau muito grande de satisfação, inclusive. Mas essa é uma satisfação impermanente, que está condicionada aos objetos geradores de prazer. Já outro caminho proposto por Aristóteles, por Sócrates, por Platão, por Sêneca, por Epiteto, é o caminho da eudaimonia, que é o caminho da autorealização, através das virtudes. De você colocar as virtudes sempre acima dos prazeres. Que, em outras palavras, é o caminho do bem. Você colocar o bem, o seu bem, o bem das outras pessoas, o bem do mundo ao seu redor, acima das suas vontades e dos seus desejos efêmeros. É o caminho da paz da consciência, de você buscar a sua melhor versão, através das virtudes. Já as abordagens orientais, como o budismo, como o hinduísmo, também pregam algo parecido. Eles dizem que o nosso sofrimento é resultado dos nossos desejos. E que todo o nosso sofrimento, toda a nossa frustração, é advinda da não realização das nossas expectativas. Ao que eles chamam de felicidade condicionada. Que é essa felicidade efêmera, condicionada, relacionada a objetos externos, a conquistas externas. Ou seja, se eu dependo de algo ou de alguém para ser feliz, eu vou ser sempre um refém. Eu vou estar sempre na condição de escravo. E mesmo que eu conquiste esses objetos, eu ainda sofro. Sofro com medo da perda, sofro com a insegurança, sofro com ciúmes. E aquilo que costumava me trazer satisfação, passa também a ser objeto de sofrimento. E o que eles chamam de felicidade genuína, é o nosso estado natural. Um estado que não depende de condição externa nenhuma. Que é aquilo que nós verdadeiramente somos. Buda dizia numa passagem, onde alguém perguntou para ele, um discípulo perguntou para ele e disse Buda, Siddhartha, eu quero a felicidade. E aí Siddhartha, o Buda histórico, disse Então primeiro, você retire o eu, porque isso é ego. Segundo, você retire o quero, isso é desejo. E por fim, a única coisa que restará por si só é a felicidade. É o que Carlos Drummond de Andrade tenta nos dizer quando ele fala que a forma mais autêntica de felicidade é ser feliz sem motivo. Já algumas linhas da psicologia vai dizer que felicidade é experienciar mais emoções positivas do que emoções negativas. E é interessante fazer uma distinção aqui para a psicologia entre sentimentos e emoções. A felicidade para a psicologia é um sentimento, o que é diferente de uma emoção. Os sentimentos, eles são mais subjetivos, são mais duradouros, relacionados mais com questões internas do que externas, como a felicidade e a infelicidade. Já as emoções são questões mais efêmeras, mais voláteis e usualmente estão mais relacionadas com questões externas, como a alegria e a tristeza. Eu fico alegre ou triste por algo que aconteceu. Agora eu sou ou não sou infeliz? É algo mais relacionado com a minha personalidade, é algo mais duradouro. E é claro que as emoções somadas podem interferir nos sentimentos. Já a neurociência vai relacionar a nossa felicidade, a nossa configuração cerebral e a química do nosso cérebro. Então para a neurociência, a felicidade está relacionada com hormônios como a serotonina, como a dopamina, como a ocitocina. E eles vão propor caminhos para a felicidade como você criar gatilhos ou criar práticas que ajudem a liberar os hormônios que promovem a felicidade, ao mesmo tempo que a gente bloqueia ou evita a propagação de hormônios que estão relacionados com a ansiedade e com o sofrimento, como o cortisol, que é o hormônio do estresse. E você usar algumas ferramentas, algumas técnicas para a liberação desses hormônios. Como por exemplo, abraçar alguém libera o citocina, que por sua vez gera uma reação em cadeia, que também libera serotonina e dopamina. Correr libera serotonina. Traçar planos e objetivos libera dopamina. E embora existam vários caminhos, técnicas e ferramentas que possam contribuir na nossa jornada pela felicidade, é um caminho que é único a cada um. Que a cada qual vai ter que descobrir aquilo que funciona e que não funciona para si. E eu faço da minha vida uma constante busca, uma constante pesquisa sobre a felicidade. E talvez eu só a encontre quando de fato eu parar de procurá-la. E talvez eu só a encontre em absoluto quando eu de fato parar de procurá-la. Porque se a felicidade for algo distante da gente, um objetivo a ser conquistado, ela sempre vai estar longe. E a gente nunca está lá. A gente sempre está aqui. Mas ainda assim essa busca, essas pesquisas, essa jornada, me levou a descobrir muitos caminhos, muitas técnicas e ferramentas que de fato ajudam na promoção do bem-estar, na promoção da nossa felicidade, no alívio da nossa ansiedade, do nosso sofrimento, e na nossa autorrealização. E toda essa pesquisa ao longo de vários países, inúmeras tradições espirituais, ao longo da psicologia analítica, da psicologia positiva, resultou num curso chamado Felicidade em Tempos de Prozac, onde eu apresento diferentes caminhos, diferentes técnicas e filosofias acerca da felicidade e de como lidar com as nossas emoções. Mas sem apresentar uma fórmula arrematada em absoluto, com a consciência de que cada um terá que experienciar esses caminhos, testar e experimentar por conta própria, e ver o que funciona e o que não funciona para si. Então eu gostaria de fazer esse convite para vocês. Eu estou deixando um módulo gratuito aqui na descrição do curso, onde basta você se inscrever e você vai receber também um capítulo inédito do meu livro Sem Fronteiras, e que você usufrua desse módulo gratuito. Ele fica disponível apenas 5 dias depois da inscrição, e se você se sentir inclinado a comprar o curso, você também tem uma garantia de 7 dias úteis. Comprou o curso, não gostou, quer o meu dinheiro de volta, você tem até 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, sem justificativa nenhuma, sem problema nenhum. E é de fato, cara, um trabalho muito sincero. E nesse curso eu realmente filtrei a parte mais preciosa de todas essas pesquisas, de todos esses ensinamentos, e agora eu estou tentando oferecer esse conteúdo de maneira um pouco mais profissional para que vocês possam se aprofundar nessa jornada, como eu tenho me aprofundado. E eu também estou doando 10% de todo o meu lucro desse curso durante a crise para instituições beneficentes. Então adquirindo o curso, você também vai estar ajudando essas instituições. E você pode assistir o módulo gratuito sem comprar o curso, sem problema nenhum. Mas quem comprar o curso também está recebendo uma série de materiais gratuitos. Podcast sobre relacionamentos e felicidade, uma meditação conduzida, a minha palestra no Vai Lá e Viaja, e outros capítulos do Livro Sem Fronteira e mais outros bônus. Então faço esse convite para você conhecer o curso, para você se aprofundar um pouco mais nesse tema. E se você está chegando agora aqui no canal, não conhece a minha história, não conhece as minhas pesquisas, não conhece a minha jornada, se inscreve aqui, clica no sininho, que aqui toda semana eu vou compartilhando algo que eu acredito e que de fato possa colaborar com a sua vida, ainda que não seja de uma maneira tão aprofundada como no curso. Lembrando sempre que eu não sou um professor, mas apenas um buscador que divide os bons tesouros que o caminho me apresenta. Então se inscreve lá no módulo gratuito e espero que você aprecie esse curso tal como eu esculpe, com atenção, mas também com calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí